Guarda-nos coisa, nos dico, nos arreglo como chega na 2008, o que a gente atende, como a gente vai pôr-não para o trans-polizinho, não está verdade. A mim, a Sacanã foi pôr-poliz, passou tempo na pôr-poliz, emigração, não estava em empleado na segunda categoria, pôr-poliz. Antônio, a nossa Sacanã, na 2001, 2002, Sacanã foi pôr-poliz, pôr-polizinho, emigração, guarda-nos-costa, a minha cerca e uma, a nossa casa, guarda-nos-costa. Nós estamos com um tipo de manhã, guarda-nos-costa, com a polizinho, imigração, guarda-nos-costa, e a radar, então, não por ter uma tarefa especial, mas não por ter se preparado para ter se trabalhando mais com o Marejo Sete na Holanda. Não, não por ter se preparado para o Marejo Sete na Holanda aqui, não, não por ter se preparado para ter nos renda, mas nós renda-nos também, e o Marejo Sete é arubiano, e não, com o trabalho muito mais grande que a imigração está aqui. Não sei lá que sei, há um dia que vai ter que, não vai pôr-polizinho, guarda-nos-costa, já não pôr-polizinho, não está funcionando, então aqui, vamos lá, aqui, vamos lá, vamos lá, que causa que vai, para que a criminalidade vai aumentar, agora, vamos lá, tem gente que vai buscar, gente que vai indocumentado, mas, recorda, recorda um discurso, de senhora Triddy Hassel, por si, permissão, que vai ser breve, com a avião, que vai ter 4 mil e pico indocumentado, 4 mil e pico indocumentado, que vai ter que ir para avião, no respectivo país. É tempo que está em controle, antes de evitar que as coisas não saem, não sei lá que é helicóptero, está bom para essa história aqui de helicóptero, não sei pedir, mas pedir defensa, mas pedir guarda-costa, o que é que está aqui, do nome é helicóptero, põe uma roupa, não anem, não anem, não anem, não anem, hasta uma avisa, que, segundo é, ma compro, o mesmo, exábado, até o ministro da Defensa, de Graaf, se me equivocou, é, te avisa, que o ministro, como não o diz, se eu, se eu, se eu, se eu, não está, para ver com outro, outro viaja, não está, a nós lá, turcos, para compro, bom bom, agora, nos quero um helicóptero, na Aruba, para ajudar nós a combater criminalidade, traficação de droga, traficação de renda, entrada de arma na quantidade que não ajuda a nós. Não é nem a nossa, bem com o projeto que a Aruba mesmo vai fazer. E agora, com a oferta de Corsau, que custa nós 3.1 milhão, de um tal Llamarudim, na Corsau, 1 milhão florim, nós dizemos, vamos ver 3 milhão, 3.1 milhão. Vamos ver daqui com o nosso aqui nós há um grupo com 830 mil florim para nós. Custa muito mais barata e tem a ver, eu quero que para subir, mas está ali para 1.1 quizás 1.2 milhão com o nosso radar, helicóptero. Então, está fazendo um trabalho excelente, mas agora, com o nosso bem que helicóptero, eu me recordo na 2002 de anuário, até 2003, januário, não me equivocou, februário, março, deem carnaval, 2003, e todo. Nós aponemos helicóptero para a costa, para a site, mas você vê, agora que a polícia está na ruta de carnaval. Quanto botas está clapa, a Aruba, nós está lá, que o helicóptero queda bula, gente ter dia, para evitar que o botas está na renda, com a quantidade de renda indocumentada. O helicóptero, faz um trabalho bom, muito contento que o helicóptero se aceda, com a essência, a importância do helicóptero.